Gente, o Marcos, ele pediu para o público deixar ele ficar, ele falou com o público e disse, por favor, não me tira daqui agora, eu tenho fé, eu não quero ir, lutei tanto para estar aqui, mereço ficar mais um pouco, por favor, que as pessoas tenham entendido, que se sintam representadas em mim de alguma forma, ele ainda disse, não me deixa sair, me deixa ficar aqui, me dá essa força para continuar aqui. Gente, lembrando que o Paredão é quintuplo e Marcos, ele está no Paredão ao lado de Pitel, Vinícius, Luigi, Alane e ele, né, o Marcos Vinícius e com isso, gente, quem será que vai ser o eliminado, quem vocês querem eliminar? Querem que Marcos permaneça no programa, acharam que ele, esse pedido que ele fez aí com o público, para deixarem ele continuar, deixa aqui no comentário a sua opinião, se você está torcendo para ele ou não e até o próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia, se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito.